E aí, meu caro amigo aventureiro? Olha que coisa boa! Eu, Paula do Gaixo, estou aqui de volta no TT Kids com um episódio inédito da nossa saga do Hobbit. Uhul! E agora, mano do céu, agora vai começar a treta de verdade dessa história. Tá preparado? Espero que sim. E pra você que não sabe, aqui no nosso querido TT Kids, nós temos histórias novas, toda primeira terça-feira de cada mês. E se você for um desmemoriado, ou você anota na sua agenda, ou você se inscreve aqui neste canal maravilhoso, ativa o sininho, porque daí o YouTube vai te avisar quando chegar vídeos novos por aqui. Olha só que maravilha! E com esta tecnologia, eu não quero ouvir ninguém dizendo... Ai, nossa, eu não assisti porque eu não sabia que tinha vídeo novo no canal. No episódio passado, eles chegaram na montanha solitária, encontraram a duras penas a porta escondida e viram se concretizar tudo o que Aarons leu nas runas e nas letras da lua. A porta abriu como mágica e abriu pra um túnel muito escuro e muito assustador que levava pra dentro da montanha. E agora, eu quero ver quem vai ter coragem de entrar lá. E todo mundo lá, olhando praquele túnel escuro, sem nenhuma coragem de pôr o pé lá dentro. E mesmo Thor, em escudo de carvalho, botando mó banca pra cima de Bilbo Bolseiro, não assumia que estava com medo de entrar naquele lugar. E, obviamente, todos contavam com a coragem de nosso querido Bilbo Bolseiro Invisível para, mais uma vez, enfrentar o perigo que estava à frente. E foi isso que ele fez. Já era noite. Estrelas brilhavam no céu quando Bilbo atravessou a porta encantada e entrou na montanha. Mas aquele caminho era muito mais fácil do que ele tinha imaginado. Afinal de contas, ele já tinha andado em caverna de orques, de elfos. Mas aquele era um túnel feito por anões. O chão era reto como uma régua, numa inclinação suave e constante. Depois de um tempo andando, ele quase já nem via mais a silhueta da porta atrás dele. Então, pegou o anel, colocou e seguiu, invisível e silencioso, cada vez mais pra dentro da escuridão. Ele estava morrendo de medo. Mas já era um hobbit muito diferente daquele que tinha saído lá de Bolsão há muito tempo atrás. E ele, então, continuou andando sempre em frente. Até que qualquer sinal da porta atrás dele desaparecesse completamente. E ele lá, sozinho, começou a ter a impressão que o ar estava ficando quente. Ele começou a sentir um calor. E lá adiante, lá na frente, ele viu um brilho. Um brilho avermelhado. E quanto mais ele seguia adiante, mais forte o brilho ficava e mais quente o ar ficava também. E não muito tempo depois, ele começou a ouvir um som, um borbulhar, um ronronar, um ronco. Um ronco de algo muito grande. E esse som também só aumentava. E quanto ele mais seguia, mais alto ficava o som, mais forte ficava o brilho e mais quente ficava lá dentro. Até que no final do túnel, ele chegou numa porta. Uma porta idêntica à porta de entrada lá pela montanha. E essa porta levava para o calabouço dos anões antigos. Lá, na raiz da montanha. E colocando a cabeça pela porta, ele viu Smog, o dragão dourado, vermelho, dormindo um sono profundo. E logo abaixo dele, espalhados por todos os lados, por todos os cantos daquele calabouço, pilhas e mais pilhas e mais pilhas de ouro, pedras preciosas, riquezas e as coisas mais valiosas que se pode imaginar por todos os cantos a perder de vista. Atrás dele, perto da parede, tinham elmos, machados, espadas e vasos e mais vasos cheios de uma riqueza incalculável. E Smog lá, deitado em cima disso tudo. E o dragão estava deitado um pouco de lado. E Bilbo pôde ver seu peito cravejado de ouros, pedras preciosas. Tudo isso por causa do tempo que ele esteve deitado naquelas montanhas de dinheiro roubado da família de Thor. E Bilbo, vendo aquilo tudo, ele não conhecia nenhuma palavra para descrever aquilo que ele estava vendo. Aquilo ia além de qualquer coisa que ele pudesse imaginar na sua vida. Ele já tinha ouvido várias histórias e canções sobre a fortuna que os dragões acumulavam, mas nunca imaginou que era desse jeito. E ele ficou um tempão parado, olhando para o dragão e olhando para aquele mar de ouro embaixo dele. E resolveu atravessar a porta e se aproximar ali da parte do tesouro que estava perto dele. Ele então agarrou uma taça, uma taça de ouro com duas alças, que era pesada, mas ele podia carregar. Ele silenciosamente pegou a taça, lançou um olhar apavorado para aquele dragão gigantesco e pegou o caminho de volta pelo túnel. Só que quando ele pegou a taça, o dragão mexeu uma asa, abriu suas garras e mudou seu ronco de tom. Foi então que Bilbo Invisível agarra a taça e saiu correndo pelo túnel. E correu, 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 sem o dragão acordar. E a perna tremia, o coração palpitava e ele corria segurando a taça pensando Eu consegui! Era meia-noite quando Bilbo atravessou a porta e os anões olharam aquilo e não podiam acreditar. Ficaram alvoroçados, admirados, empolgados, olhando aquela taça. Passavam a taça de mão em mão, agradeciam Bilbo, davam um tapinha nas costas. Enquanto estava rolando todo esse alvoroço, Bilbo só se deitou no chão e fechou os olhos. Ele queria só respirar um pouco de ar fresco. E todos estavam muito felizes, dando tesouro por conquistados, super animados. Quando de repente, eles ouviram um estrondo vindo de dentro da montanha. Era um som horrível, como se um vulcão tivesse decidido acordar. Eram ecos horríveis, zurros e passos que faziam o chão tremer. E bem nessa hora, eles deixaram a euforia de lado e sentiram um medo profundo. É que eles estavam tão felizes que tinham esquecido de considerar que o dragão estava vivo. E que ainda precisavam resolver este detalhe antes de recuperar toda a fortuna. E olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Os dragões que têm essa fortuna acumulada podem não fazer uso delas. Mas conhecem cada peça que possuem. Ainda mais depois de tanto tempo dormindo em cima delas. E Smog não era diferente. Logo que Bilbo saiu, o dragão acordou. Estava sentindo uma coisa diferente no ar. Será que era uma corrente de vento que saía daquele buraco? Ai, ele odiava aquele buraco. E agora se perguntava por que nunca tinha bloqueado aquela passagem. E ele ultimamente até chegou a ter a impressão de ter ouvido batidas e ecos que chegavam até o seu covil. E quando virou o pescoço para farejar, deu pela falta da taça. Lá, brães! Ele não podia acreditar. Uma coisa assim nunca tinha acontecido desde que ele tinha dominado aquela montanha. E ele ficou bravo. Mas tão bravo que a sua fúria ultrapassava qualquer descrição. Ele arrotou fogo e o salão se encheu de fumaça. Ele sacudiu as raízes da montanha. E rugindo como um trovão, ele saiu de seu covil pela porta da frente da montanha. Ele iria encontrar aquele ladrão. Matá-lo. Pisoteá-lo. Destroçá-lo. Nem que fosse a última coisa. Que ele fizesse na sua vida. Subiu em chamas pelos ares. E pousou no topo da montanha. Bilbo e os anões ouviram tudo. Tavam apavorados. E corriam de um lado para o outro desesperados. Tentando fugir da vista do dragão. E ali teriam sido todos mortos se não fosse por Bilbo. Mais uma vez. Corram depressa. A porta. O túnel. É o único lugar que não seremos vistos. E o som da fúria dos mortos. Ecoava por todos os cantos. Aquele foi definitivamente o pior dia da vida deles. Eles correram para dentro do túnel. Entraram e ficaram lá. Quietos e muito assustados. Thorin pensou nos pôneis. E no triste fim que teriam. Sendo devorados pelo dragão. Nada escapava de Smog. E Thorin estava certo. E lá de dentro eles ouviam os ruídos furiosos da cascada de Smog ao redor da montanha. O dragão encontrou os pôneis e o acampamento. Mas não encontrou ninguém. E por mais que ele procurasse, aquela pequena entrada resistia aos olhos dele. Era uma entrada muito pequena para ser vista por um dragão tão grande. O dragão já tinha passado muito tempo procurando o ladrão responsável pelo furto. Mas não encontrou. E quando o dia nasceu, ele voltou para o seu leito de ouro dentro da montanha. Para descansar e recuperar as forças. Ele não ia esquecer nem perdoar aquele roubo. Lenta e silenciosamente ele voltou para sua toca. Se deitou e fingiu que estava dormindo.